Sanfoneiro Bom Desse jeito vou até amanhecer Nesse chamego tão gostoso dá prazer Puxa esse fole, sanfoneiro bom Quero dançar sem sair do tom Puxa esse fole, sanfoneiro bom Quero dançar sem sair do tom Com esse fole ninguém mais fica parado Dançando a toque da sanfona do Divaldo Puxa esse fole, sanfoneiro bom Quero dançar sem sair do tom Com esse fole ninguém mais fica parado Dançando a toque da sanfona do Divaldo Puxa esse fole, sanfoneiro bom Quero dançar sem sair do tom Puxa esse fole, sanfoneiro bom Quero dançar sem sair do tom Sanfoneiro bom é esse aqui É meu amigo e veio do Piauí pra tocar forró Puxa esse fole, sanfoneiro bom Quero dançar sem sair do tom Puxa esse fole, sanfoneiro bom Quero dançar sem sair do tom Nesse jeito vou até amanhecer Nesse chamego tão gostoso dá prazer Nesse jeito vou até amanhecer Nesse chamego tão gostoso dá prazer Puxa esse fole, sanfoneiro bom Quero dançar sem sair do tom Puxa esse fole, sanfoneiro bom Quero dançar sem sair do tom Com esse fole ninguém mais fica parado Dançando ao toque da sanfona do Nivaldo Puxa esse fole sanfoneiro bom Quero dançar sem sair do tom Puxa esse fole sanfoneiro bom Quero dançar sem sair do tom Com esse fole ninguém mais fica parado Dançando ao toque da sanfona do Nivaldo Com esse fole ninguém mais fica parado Dançando ao toque da sanfona do Nivaldo Puxa esse fole sanfoneiro bom Quero dançar sem sair do tom Puxa esse fole sanfoneiro bom Quero dançar sem sair do tom